Fala galera, bem vindos a mais uma live aqui no Braptor Gaming Agora a gente está começando uma nova série aqui no canal chamada Final Fantasy Fast Então a ideia é jogar vários jogos do Final Fantasy que eu consegui achar O primeiro deles vai ser o Final Fantasy 4, era para ser o Final Fantasy 3, mas ele não está funcionando legal Nossa, está bem alto Bem alto, sempre tenho cuidado com o volume nesse jogo Sou meio surdo, então eu aumento muito o volume das coisas E aí quando eu vou streamar Ele fica muito alto Bom Melhor agora, deixa eu montar um pouco aqui para vocês E beleza Bom Então a gente começa agora com Final Fantasy 4 Apenas a gente consegue com Final Fantasy 3, mas eu tive alguns problemas com o programa E enquanto soluciona a gente vai para Final Fantasy 4, tá? Nunca joguei o Final Fantasy 4 Joguei bem poucos Final Fantasy, esse é um dos motivos que eu estou fazendo essa série E bom Está permitido o Back Sitting, está permitido o Spoiler E bom, vamos se divertir e vamos jogar essa série que até onde eu ouvi falar é muito, muito boa Agora está abaixo demais Bom, normal né Porque Ninguém merece ficar O jogo de RPG já é difícil Ninguém merece ficar sofrendo E pior, ninguém merece ficar vendo eu sofrendo Bom, hoje está indo Senhor Capitácio, estamos quase na barriga Então estamos A problematividade tem também O jogo pode ser o jogo Mas isso, isso vai muito longe Senhor Capitão Nós somos os Red Wings, a prudência do Beren Devemos agora ser cães, enviados à plunder dos pobres? Certo Mas, Senhor Capitão, os Mycidians não ofereceram resistência E ainda nós cortamos eles Escutei para mim Nós não fizemos mais do que o nosso reino de paz e prosperidade nos fazer Os Mycidians conheciam muito sobre o Crystal e seus segredos Sua Majestade disse assim Nós somos os Red Wings do Beren Não é o nosso lugar para questionar as ordens do nosso reino Não, Senhor Capitão Um pouco melhor, pelo menos para abrir a boca, não é uma sombrinha A padrão Eu espero Pádio TV Gente, jogar em português é uma coisa que eu realmente não estou acostumado Eu tinha 300 soldados lá e não podia me dar um pra jogar nessa batalha Realmente os menus da versão de PC ficam ruim, mas a outra vez que a Square faz isso, se o anel do Square na Trigger ficou horrível também Todos estão bem? Mas todos esses monstros estão tão tarde É distúrbante, não é? Eu pergunto o que é que faz isso Nós chegamos ao castelo, meu Lord Bem, então, prepara para a venda, men Come on! Ah, o jovem senhor volta triunfante, você conseguiu o cristal de homicídia, não? O cristal é nosso, mas os homicidianos, eles nem levantaram as mãos para se defenderem, Bargan Melhor assim, não só idiotas irem se colocar contra a vontade poderosa de Baron Venha, sua majestade não pode esperar Espere, meu senhor Mas a majestade não pode esperar agora, tem que esperar Desire esse homem Sua majestade, temo que a fé do Lord Sessio em você esteja estremecida Eita, olha, cagueta Está mesmo? Ora, sua lealdade e valor se confirma novamente, Capitão Byron Mas o cristal, o que importa para mim? Traga-o para mim Como quiser Cagueta, e como ele sabe? Ah, ele estava na... Não, ele não estava no navio, senão ele não... Saberia Lord Sessio, o rei quer que você entre Shedup59, Skill Squad Gaming, thanks for the host, my friends Muito obrigado pelo host Very much appreciated O reino de Baron saúda a sua volta, Sessio Acredito que você me trouxe o cristal Trouxe, sua majestade É autêntico, sua majestade, né? Não pegamos o pirata, não É mesmo? Veja como brilha Isso, isso é tudo, Sessio Pode se retirar Não, eu não sei se eu não era azul Sua majestade Quer discutir algo mais? Nosso rei deixou você partir e mesmo assim o incomoda ainda mais? Oh my God Sei que não cabe a mim perguntar, sua majestade Rezo para que perdoem minha indiscrição Mas o que pretende fazer? Seus hábitos estão diferentes O coração de meus homens está cheio de receio O seu também? Sua majestade, não Eu jamais duvidaria Eita Acha que sou idiota, Sessio? Acha que não ouço seus sussurros traiçoeiros? Depois de tudo que fiz por você Você me magoa É uma pena, mas não posso confiar em alguém que não tenha confiança em mim Por isso tiro você do comando dos asas vermelhos Meu senhor Agora você voltará ao Vale da Neva Há uma tarefa que quero que você faça Um fantasma assombra as fronteiras de lá O espectro da Neva Você vai matá-lo e entregar esse anel à vila que se encontra além Eles saberão seu significado Parta com a primeira luz da manhã Sua majestade Caim, comandante Soldados, dragão de Barão Eu imploro, senhor Reconsidere Você sabe que esse senhor não entra iria Ah, Caim Não sabia que esse assunto era da sua conta Mas já que você parece ávido A proteger seu amigo Que a sua lança acompanha a espada dele até a névoa Sua majestade Chega de palavras Leve o anel e parta enquanto estou de bom humor Saio de bom humor Cinete de Coralina Meu senhor Só sabe falar isso Sua majestade Meu senhor Sua majestade Caim, perdoe-me Não queria arrastá-lo nisso Perdoar o que? Mataremos esse espectro E tudo isso será esquecido Você comandará os as vermelhas de novo Muito em breve Caim Você deve estar cansado de homicídia Deixe os preparativos comigo E vá descansar Primeiro ataque poderoso baseado Abre o fogo Exame o estado cego Incidente Valina Magic Nada Equipamento Equipo Equipo Skills Atacar, atacar, escuridão Só que o cara com o capé para atacar com Não, não, não Não, não Itens Status Força, velocidade Por Inteligência Espírito Atacar, precisão Defesa, razão Beleza Sem novidades Né chat Sou far Sou Númer Sua Desenhum Abre o Nossa rei Não tem medo de agir e cura com as suas crenças Não posso evitar! Ando sentindo um ar alterado em sua majestade! O que é? A culpa é toda minha, perdoe-me Eu disse, não há nada para perdoar O que foi? Você não é assim Eu não treinei seguindo a sua espada Eu não treinei seguindo a espada Obscura para poder roubar inocentes Eu treinei porque Sua majestade me pediu Não se culpe pelas ordens Que lhe deram, nosso rei teve seus motivos Tenho certeza disso Ah, tinha umas coisas para explorar lá Cecil, você me viu Sim, você está parado aí Não tem medo nada Eu vi as aberturas que você deixou Como pode liberar os soldados do dragão Se não protege o seu próprio flanco O sangue do meu pai está em mim Eu vou liderá-los, não tenha medo Acho que isso é uma memória, né? Teimoso o bastante, você é Yoda Teu Yoda Master Yoda Chega de estar, Cecil Agora lute para vencer É, não é uma memória Não pense demais, Cecil Você tem que se manter são Ou você quer que eu enfrente o espectro sozinho Claro que não Partiremos amanhã cedo É melhor descansar Se nosso estimado comandante Cecil Dos águias vermelhas se unir a nós Os inimigos de Barão terão que temer Vale da Neva está além da nossa fronteira do noroeste Nunca fui lá Mas dizem que é coberto por uma neblina Que nunca acaba Bom Espírito da Neva Vale da Neva Eu diria que tem uma neva lá Assim se chama Neblina Tipo, neva Encerração Parabéns Dizem que o Messílio Funcesto O cristal deles é nosso Graças a você O que? Dormindo em serviço? Eu jamais falhei isso Tá dormindo, mano Ih, caralho Falta Que sai dessa zona também As provisões dessa câmera são suas Use-as como achar melhor Ter o turno daquela parede Controle do mecanismo Que abre a porta Pausa aqui 280 de reininhos Ether Tempo Subir pra cá Lá de fora do castelo Vou entrar na outra torre agora Meu Deus Por que eles trocaram de lado A câmera? Cofre abaixo Agora os tesouros Não se estraiz de barão A entrada é proibida Em nome de sua majestade Ouvir Perdoa Não Dá pra abrir aqui Não dá não Isso aqui não é uma Então, tá Essa luna é da porra Não, ultimamente ele parece um fantasma Tinha todos os concertos para nós Também parece que a gente Parece um pensativo Quero dizer que eu Acabei de esquecer Isso aqui Só mais cheio A trága Tô rachado por aqui Ok Esse lado já foi Tem mais algumas escadas Daquele lado Lá de fora do chile Filipas Flip Thanks for the host My friend Muito obrigado pelo host Filipas Flip Much appreciated Cinematic Cecil Rosa A maga branca do barão Rosa A maga branca Graças ao céu Vocês também Chegaram as ordens de homicídia Fiquei preocupado Estamos bem Não é à toa Lutamos contra magos Que não lutaram de volta Cecil Visitarei você E sua torre depois É claro Tá Parado Que desonacita Cecil Que desonacita Que desonacita E está Eu cico Tá Eoked Eu cico Que desonacita Essa é um Sem okay Ah, os maus não lutaram de volta. Você não sabe nada, o cristal não é uma pedra brilhante qualquer. Você é aquele cavaleiro sombrio e imundo. Acha mesmo que o que você fez ficar impune? Não acharam. Você não fez não tem importância, mas por favor, você deve devolver o cristal a homicídia. E aqui, né? Ora, ora, veja quem voltou. Quem? Olha quem vem. Seed. Para aí. O mestre da frota de naves. Rosa, estava um monte de preocupação que você sabia? Faça-a chorar e você terá que lidar comigo, entendeu? Falando nisso, e minhas garotas? Você não queimou nenhum autor queimou? Você e aqueles seus imbecis precisam tratar os navios com mais respeito. Ei, que cara é essa? Qual o problema? Eu, ah, o cara tá, ele tá vestido mesmo com a regra lá, né? Com a ordem. Ah, então ele está mandando você caçar espectro? Mas como os asas vermelhas ficaram sem você? Acho que tem algo de errado com sua majestade. Ele me pediu para construir um navio novo. Um mais maneável, com mais poder de fogo. O que ele pensa? Não vou construir isso para ele trabalhar guerras. Também é um boato ocorrendo pela população. Todos se preocupam com o futuro de Baron. E agora o rei está ali mandando para longe de nós. Né, voé? Bom, curte-se. Acho que não preciso me preocupar com você, preciso? É melhor eu partir também. Minha filha vai me matar se eu passar outra noite aqui trabalhando e se eu voltar para casa. Caralho. Espero que ganhe hora extra aí. Comissão dos heróis aí. Agora é essa, eu preciso. Confirma a linha. Escarabem braço. Mas só para vocês que eu já me perdi, tá? Nesse castelo aqui. Por lá embaixo. Naquele salão aberto aqui, ó. Para cá que eu tenho aqui. Para aqui que eu vim. Por o oeste. Ah. Eita. Cumprimentos e exalações, senhor cavaleiro. Meu nome é nomeoso. Eu viajo o mundo colocando nomes novos naqueles descontentes que os que já o possuíam. Mas ultimamente encontro cada vez menos pessoas que elas no meu serviço de renomeação. Que tal? Você quer adiantar nome novo? Por que esse jornal é sempre aí. Quase, por aí. Por que você não pode mandar seu nome? Bom, isso é inédito, com certeza. É como se eu vim a existência e não tivesse nenhum mais de propósito. Creio que seja a hora de invocar uma nova jornada. Tem que colocar um lugar nesse mundo. Quanto a voz. Eu gosto muito de... Se o personagem não tem nome, aí beleza. Agora, se ele tem um nome, eu prefiro deixar o nome. É mais fácil se você precisar pesquisar alguma coisa na internet. Enfim, conversar com outras pessoas sobre o jogo. Fiz sua cama. E fora que assim, eles pensaram nesse nome. Às vezes não, né? Às vezes o cara tá tomando um. Aí, mas... Fiz sua cama, meu senhor. Será que você vai passar novamente a mãe? Descanse bastante essa noite. Sim, minha senhora. Sim, minha senhora. Alcova de Cecil. Sim, vamos descansar. Eu vou encontrar um bicho na nevo. Sua majestade. O que se tornou de você? Onde está o nobre-nãe? O cara que me levou como um orçador e me criou como seu próprio. O forte, justo reino que eu conheci. O que é uma criação? O que é tudo isso? O que é uma criação? O que é 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 o que é. O que é 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 o que é. Cecil? Cecil. Você não me diz o que aconteceu? Primeiro você foi sentado para Mascidia. E agora para procurar uma espécie de novo tão rápido? Você foi sentado para Mascidia? Não. Não é nada. Então por que você não olhar para mim? Porque você está de chute a calcinha essa alma, você está meio pelada aí. Vamos ver o que é 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 o que é. Não é mesmo no meu coração. Você é um bom homem, Cecil. Eu sou um covarde. Um covarde. que não pode nem defiar ordens que ele sabe que não deveria seguir. Cecil, o Red Wings é muitas coisas, mas ele não é um covarde. Não o Cecil que eu amo. O rei está enviando você para a mista para slayar o Eidolon, não é? Se algo fosse acontecer com você, eu não poderia... Cain vai estar comigo, eu vou ficar bem. É tarde, você deve ter uma resta. Cuidado. Cuidado. Acho que ela ia passar a noite aí. Obrigada, Rosa. Mas eu sei o que eu tenho. Rosa. Então é Cecil. Cecil seria Cecília. Cecil. 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 Ele parece amassessor. Mulho do partado. Tira. Cães ferrimar. Tira. Tira. Seja. Fica. Então o cavaleiro sombrio cesceu Tirado do comando das verdes vermelhas Partiu para o distante vale da neve É alguma coisa? Junto com o Ken Comandante dos soldados dragão Ele perseguiria uma presa sem rosto E uma chance de rendição O advento das naves Marcou a realização do sonho mais antigo da humanidade Mas o homem raramente se satisfaz E logo começou a ter sonhos novos Sim Com o poder inigualável dos asas vermelhas O barão de Barão logo ganhou o domínio supremo Então por que agora o seu rei busca os cristais? O cara já mandava na porta toda Que é o cristal Por que monstros terríveis começaram a invadir o território pacífico? Porque começam a mexer nos cristais Eu apostaria nisso Bem clichê Se os cristais sabem, não compartilham as respostas Apenas uma luz pura E silenciosa Já tá aqui, né? O que é que ele bota? Dizem que é um lugar chamado Sala de Aula de Treinamento Na Estada do Diabo Mas que nossos aventureiros conseguem Todo tipo de conselho lá O celular de Cícil dos asas vermelhas O meus olhos me traem Busca o Vale da Névoa Fica depois de uma caverna Nas montanhas do Noroeste Hino Mas a gente não precisa de um Hino Agora Acerto O que é que tem um espaço entre eles? Vamos saber Não sei Para que é isso Deixa a gente Vai aqui Chega Lodinha Olá Não sei Não sei com os vas Mas ele é rapidinho, vai dar no mal. Olá senhora. Dias tristes esse, que nosso rei treina seus homens pela espada obscura. Parece a trancada. Bom... Essa é a primeira. Estrada do diabo. Essa construção obriga a entrada do diabo, o caminho encantado para a homicídia. Os dias mais tranquilos eram meio de conversa próspero, mas agora os bruxos fecharam a saída do outro lado e bloquearam a roda. Também é uma sala de aula militar no porão, mas tem certeza que você não precisa aprender sobre combates. É, imagina. Perda pontos de saneamento. Beleza. Pensamento decisivo é crucial em combate. Se ele você pode baixar a velocidade de batalha comum. Se realmente quiser acrescentar a sua coragem no mundo, coloque a batalha em uma onda ativa. Assim você terá emoção. Ataques cruéis e ser inimigo até que o quanto tem de funcionar. É assim que tá? Ah, tô muito esperado. Deixa sim. Fico nervoso. Luzzer. Os bichos aqui são os fortões, então eles ficam aqui na frente. Lembre-se que a prudência é parte da coragem. Que não lhe deixe desesperado pelo Félix Venom. Transmédio Maper sobre aim e fuja. Ele soube que satisfatiza o mal descansado no boteiro de inimigos aliados. A partir desse desejo trocar o palco para o feitiço. É um cacete jogado nos botões. Tab, Z, M... Essa é uma batalha automática, apertando a C do N de combate sem integrantes. Se assinar automaticamente, você se fechou com a unidade do canto, isso é bom para ganhar ainda. Se tiver um modo rápido, então, pega uma zonazinha, mete esse modo automático. E... Isso vai demais, isso é acelerado. Isso aí de MC de ano foi instalado, impedindo a viagem. E... Entende? Bonito! Esse jogo tá bonito! O papai passou a noite fora trabalhando de novo. Quando ele vai perceber que já passou da idade de incêndio, se eu falo é pra ele. Por favor, diga que ele vai sossegar. O povo da cidade ainda dizendo coisas horríveis sobre sua majestade e os outros do castelo. É tudo o que o papai pode fazer para ficarem quietos. Sabemos como vão muitos homens, vão pagar com você. A vida do cedido. Essa... Que mais? É o que? Tá com uma cara que ela vai entrar pra nossa party Pra nossa PT Tirando, mano, só mal, mal Matheus, vamos lá, que ele tava se defendendo pra pegar um cristal